Este funcionário que aparece nas imagens foi desligado do Serviço Funerário Municipal da Prefeitura de São Paulo. Demitido por justa causa depois de se envolver em um golpe para extorquir dinheiro de parentes de um homem que foi enterrado no cemitério da Vila Formosa, zona leste da capital. O golpista teria cobrado por um serviço já incluso no pacote pago pela família. Indignada, a esposa de Gilberto Martins desabafa. A gente já está no sofrimento, numa tristeza da perda e você ter que passar por uma corrupção na realidade. Porque a gente já pagou pelo serviço e a pessoa ainda vem cobrar como se fosse uma taxa extra. Graças à percepção de amigos, a família de Gilberto não caiu no golpe funerário. Além do trauma de ter perdido o marido em um grave acidente de carro, a mulher ainda teve que lidar com a demora para a liberação do corpo de Gilberto. Possivelmente o golpista não queria fazer o serviço antes de receber o dinheiro da propina. A demora também da liberação do ML, que era para ele estar às 10 horas no cemitério da Vila Formosa, ele veio chegar a quase uma hora da tarde. Então houve um descaso muito grande. Datena, em nota, a direção do serviço funerário de São Paulo, pediu desculpas aos transtornos causados à família da vítima num momento tão delicado. E informou ainda que qualquer conduta irregular de prestadores de serviço vai implicar em punição. Eu acho que ele deveria responder criminalmente por isso, porque na realidade ele cometeu isso comigo agora. Isso porque foi gravado e as pessoas... veio ao público, né? E as outras pessoas que ficaram para trás? Como é que ficou? Gilberto deixou três filhos e uma esposa muito batalhadora. A perda repentina do marido foi um choque para a família. Uma excelente pessoa, um excelente marido, um pai assim, excepcional. Foi uma perda muito grande e isso vai ficar marcado na vida da gente por muito, muito tempo. Gilberto Martins tinha 41 anos. Era DJ em festas e eventos. Ao voltar de um trabalho, sofreu um grave acidente de carro na zona leste de São Paulo. Ficou seis dias na UTI, mas não resistiu a uma parada cardíaca. Como a família não tinha condições de arcar com o enterro, amigos de Gilberto contrataram o serviço mais simples oferecido pela funerária municipal de São Paulo. Pagaram quase três mil reais. Incluía a urna funerária, uma coroa de flores, uma cruz de flores, o translado do corpo até o cemitério da Vila Formosa, o velório e o enterro. No cemitério da Vila Formosa, a família foi avisada que o serviço ficaria mil e duzentos reais mais caro. Datena, como a família da vítima não tinha o dinheiro pedido pelo prestador de serviços da prefeitura, o filho do Gilberto em desespero começou uma segunda vaquinha para arrecadar a quantia. Só que ele conseguiu apenas 350 reais. E essa quantia foi aceita pelo prestador de serviço, que inicialmente cobrou mil e duzentos. Indignados com a cobrança, amigos de Gilberto descobriram que tudo se tratava de um golpe. Neste vídeo, eles registraram o momento em que o golpista receberia o dinheiro pedido. Ao perceber que estava sendo gravado, fugiu. Para o amigo de Gilberto, golpes assim devem ser aplicados com frequência. É muito triste ver isso, porque muitos familiares não têm condições ou sequer amigos para ajudar. Então, eles aproveitam de um momento de sofrimento de um familiar para poder querer extorquir o dinheiro do coitado, né? Porque o que está velando ali já está sofrendo e vai sofrer de novo com o bolso. O funcionário foi exonerado pela prefeitura de São Paulo.